Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um Favoritos no mês e antes de eu compartilhar com vocês os top 10 produtinhos de categorias diferentes, você já sabe, né? Deixe seu joinha que é muito importante pra mim, se você é novo aqui no canal já se inscreve, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber e é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18h e venha ser membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos semanais. Destaques nos comentários e, obviamente, prioridade de resposta também. E, claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso e complementar ao que eu posto aqui também. E bora lá começar com Favoritos de Skincare, que eu tenho certeza também que é repetido, porque é um produto que eu amo, que eu sempre recompro, muito mencionado aqui no canal, que é esse hidratante aqui azulzinho de bacuxiol da Oceane. Ele é um hidratante um pouco mais denso que o rosinha, mas ainda assim ele fica leve, gostoso na pele, ele não deixa a pele oleosa. Ele promete hidratar e ajuda a suavizar a aparência de linhas finas e rugas. E, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu uso ele à noite e de dia e, assim, combinado com vários seros, inclusive com a vitamina C da Arida, que eu tô terminando aí de fazer algumas anotações. Então, vai vir aí provavelmente um Reels comentando sobre e um vídeo bem detalhado de skincare para os membros. Seguindo para Favoritos de Maquiagem, que surpreendentemente é um pincel novo da Nina, que ela lançou. Gente, esse pincel de base dela, quem me acompanha aqui lá no Instagram já viu o tanto que eu tô usando ele. É o que eu tô levando em viagens. Ele é um pincel Kabuki mais aberto. Ao mesmo tempo que ele é denso, a proporção dele de denso e macio é perfeito, porque eu consigo aplicar a base mais rápido que vários outros Kabuks, como o antigo da Beauty Box, o antigo da Marisade. Ele é parecido com o da Marisade, inclusive é até um pouco mais aberto, vocês conseguem ver. Pra mim, ele é uma versão melhorada desse da Marisade, que eu amava. Eu tenho só usado ele, ele tá aqui limpinho, economizado, porque eu vou viajar sábado e eu tenho que deixar a mala pronta na sexta, e aí eu já tô guardando ele pra levar na minha necessaire. Seguindo para roupa e acessório favorito, e eu preciso favoritar, gente, esses conjuntos, porque eu não consigo nem escolher uma peça só. Peraí que saiu aqui, mas eu vou pôr foto deles no corpo. Eu amei tanto que eu comprei em duas cores, ele tem três cores. Eu comprei ele no azul marinho, ó. E no azul marinho eu comprei a calça, o cropped e a terceira peça, o colete, maravilhoso. E no caramelo eu comprei o colete e o cropped. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse conjunto. Assim, queria a calça também, mas temos que fazer escolhas aí na vida, né? Como as makes que eu falo pra vocês. Esse aqui é o conjunto mais perfeito que eu já vi na vida. A Pato é uma loja de duas clientes minhas maravilhosas, a Flavinha e a Ana. E, gente, sério, apenas sigam eles no Instagram. Looks maravilhosos. Esse eu tô apaixonada. Assim que eu maquiei a Flavinha e ela colocou esse conjunto aqui, eu já pirei antes mesmo de lançar. Eu já tava de olho, eu queria ir aí, como vocês podem ver, né? Já logo garanti dois. Espero que elas lancem mais cores, porque sério, é perfeito. Vocês estão reparando aí nos vídeos que eu tô sempre com esses dois cropped, né? O azul e o caramelo, assim, eles não param no guarda-roupa. Eu não tô usando ele hoje, porque, como eu falei pra vocês, eu vou viajar. Então eu tenho que arrumar a mala, começar a arrumar a mala amanhã. E eu preciso dessas peças livres, porque fazem parte dos meus lookins. para a Beauty Fair. E favorito de comida, gente. Vocês não tão entendendo também. É repetido o que que eu achei. Aqui em BH. Chocobuns! Eu comprei, já tá todo pagado aqui, porque eu tô economizando. Olha o restinho que tem. Gente, eu paguei um reino isso aqui. 125 gramas, eu paguei 40 reais. Eu sei, eu sou louca. Mas vocês sabem, quem me acompanha desde 2019, quando eu fui pra Europa, sabe que eu viciei nisso aqui, gente. Isso aqui é o melhor chocolate da vida. Acho que é o meu chocolate favorito de todos os tempos. Pra mim, é mais gostoso que linte. Polêmica, mas assim, quando você for pra Europa, ou se você mora na Europa, pelo amor de Deus, coma chocobuns. Isso aqui é perfeição, gente. Eu vou, inclusive, fazer o sacrifício de comer um aqui, pra quem ainda não viu, porque eu mencionei, já mostrei em vídeo. Ele é um ovinho, gente. Hum! Ele parece aquele chocolate compridinho, só que ele tem uns pedacinhos, eu não sei se é castanho, o que que é. Hum! É mais gostoso que ele. É uma versão melhorada daquele chocolate. É o meu chocolate favorito da vida, gente. Não, vocês estão entendendo. Tanto que eu paguei esse rinho nele. Sério, gente, eu fico economizando. Eu tô esperando a Kinder trazer isso aqui pro Brasil de vez, assim. Fabricar aqui ou importar. E tem em todos os mercados, porque que... Pra ver se fica mais acessível também, né, o precinho. Mas, como você sabe, é tão bom que eu paguei esse rinho. E, sem mais, gente, apenas coma. Quem já comeu chocobuns, deixa aqui nos comentários abaixo, porque eu não tenho o que falar, entendeu? Só que eu tive favorita. Isso aqui, quando eu cheguei no Verde Mar e eu vi um chocobuns, eu pirei, eu vou levar. O rinho que for, deixa o meu rinho aqui, mas eu preciso comer isso. E bora pra favorito baratinho, gente. Que é a esponjinha da Shein. É esse kit aqui. Atenção, eu vou deixar o link no box de informação aqui abaixo, assim, como de todos os produtos mencionados aqui. É essa esponjinha aqui. Vem três, custa tipo 15 reais, gente. Sério. Varia de 13 a 15 reais. E, assim, claramente, eu tenho uma fechada e eu tenho várias. Acho que eu tenho 12 ou 15 dessas esponjinhas aqui. Ela é muito perfeita. Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. A minha tá seca, né? Mas ela é muito pontudinha. Ela é mais oval. Ela não é tão gordinha igual as outras. Então, essa ponta aqui, pra aplicar o corretivo, assim, pra esfumar, é a melhor de todas. É melhor até que as da Oceane. Pela ponta, sabe? A qualidade, é claro, que não dura tanto. Igual umas já estão começando a ficar mais amassadinhas. Mas quando você molha elas, elas ficam macinhas, gostosas. Dá super pra usar. Vale super o custo-benefício. Tanto que eu comprei várias. Eu tenho tanto aqui na minha penteadeira, pra mim, pra uso pessoal, né? Quanto é a que eu tô usando nos meus atendimentos. Assim, já tenho aqui fechada em estoque, pra vocês verem o tanto que eu amo. Então, assim, fiquem essa dica. A melhor esponjinha da vida. E é bom que você já fica com duas ali de estoque, entendeu? Pra quando chegar a hora de jogar fora, você jogar fora sem dó e não ficar com esponjinha cheia de fungos e bactérias aí na sua casa, que eu sei que muita gente fica, né? Seguindo pra favorito aleatório, gente, que eu preciso favoritar. Eu não sei se eu já favoritei esse ano, mas vocês também sabem que eu não vivo sem meu planner de papel. E eu preciso favoritar, por quê? Julho, eu viajei, eu cheguei no começo do mês, né? Acho que eu cheguei dia 2. A minha avó foi internada, então foi aquela confusão. E eu não consegui fazer meu planejamento do mês. E aí, julho, não foi um mês tão produtivo. Não só pelos problemas, mas por quê? No final do mês, tava tudo acumulado, eu não consegui organizar, sabe? Eu não tinha o meu planner pra me guiar com as prioridades. Eu tive que começar a me organizar no meio da semana. E aí acaba que em julho, tem várias semanas que eu nem cheguei a planejar, eu nem cheguei a escrever nada. Olha aqui, ficou sem planejamento. Aqui, Buenos Aires. Tudo em branco, assim, sério. Eu fiquei... Olha que dó, vovó internada. E assim, foi um mês que realmente chegou no fim do mês. Gente, o que eu fiz nesse mês? Eu não sabia nem... Não pus meta, não fiz nada. Então, não foi um mês tão produtivo quanto poderia ter sido. Já agosto, que eu consegui planejar todas as semanas, foi o mês mais produtivo, que eu consegui me organizar, consegui ter mais tempo pra mim, sabe? Aquele tempo sem culpa, por quê? Tava tudo organizado aqui e priorizado. Então, gente, sério. Planner de papel. E esse planner meu aqui é o da Paper View. Ele costuma rindo, vou mentir, não. Mas eu acho que ele vale muito a pena, porque ele é um planner muito completo. Ele é vertical e tem sábado e domingo separado, que vários planners não tem, divide sábado e domingo. Pra mim, gente, que trabalho mais fim de semana atendendo, né, principalmente domingo, eu acabo editando vídeo, não rola de dividir. Eu preciso de um sábado e domingo inteiro. Porque meus dias de folga é o que sobra, entendeu? Às vezes é uma segunda, que eu só faço uma faixa e eu não fico mais leve. Tem vezes que não é segunda, que é outra. Eu vou revezando, né? Vida de empreendedor autônomo é assim. E bora pra favorito de casa e decoração. Gente, aprovadíssimo. Como mencionei pra vocês, né, que eu comprei o óleo de lavanda da Oceane e realmente, eu vou olhar se quando estiver na promoção eu já vou fazer estoque dele. Eu acho que eu gostei mais dele, inclusive, do que o outro que eu uso da marca aleatória, que agora eu não tenho mais aqui, que eu compro, eu falei pra vocês, numa lojinha local aqui. Porque o cheiro dele, gente, um pouquinho que eu uso, ele dissipa, assim, no meu quarto inteiro. Então pra dormir eu fico, assim, naquele aroma de lavanda calma. É muito gostoso, muito perfeito, assim. E eu achei ele concentrado, sabe? Achei que usando menos gotas dele, o ambiente fica mais cheiroso do que o outro. Então aprovadíssimo. Quero super comprar, super indico. O link também vai estar aqui no box de informação aqui abaixo. Inclusive eu quero ver quais outras fraganças eles têm. E bora lá para os nossos favoritos de entretenimento. Começando com série favorita que entrou nova temporada, claramente já tá aqui, né, que é Emily em Paris. Gente, eu não aguento. Ai, ainda mais agora que eles separam. Por que que separa as temporadas, né? Ai, meu Deus. Eu adoro essa série. E me dá vários insights de gravar vídeos pra vocês. É uma série muito legal. Eu sou apaixonada com a França, vocês sabem. Não é à toa que eu fiquei lá três meses, tô doida pra voltar. Então pra mim é, assim, série do coração já. Gostosinha, levinha. Dá pra eu praticar um pouquinho francês, né? Porque inclusive eu tô precisando. Gente, meu francês foi, ó... E bora pra filme favorito. Se preparem pra chorar. É um filme da Prime Video, chama The Wolf and the Lion. E, gente, cês não tão entendendo. É aquele filme de chorar mesmo. Amizade entre o lobo e o leão filhote, que eles são meio que adotados por uma menina que mora numa ilha. E aí, quando acontece um acidente e o povo pega esses animais, um tenta levar o leão pro circo. Que, gente, que tristeza, que tristeza. O lobo pra um lugar lá, que é um tipo de lobo que tá em extinção, aí querem levar o lobo pra esse lugar lá, pra tentar se reproduzir e salvar os lobos. Mas, assim, não leva em consideração o que os próprios animais querem, menos a protagonista, que agora eu esqueci o nome dela. Que ela é artista, assim, música. Ela, inclusive, recusou trabalhar numa orquestra famosérrima pra poder ficar lá quando a avó dela morre pra cuidar dos animaizinhos. E, assim, nossa, gente, sério, é lindo a história dos três, assim, né? Fala na amizade entre dois animais de espécies totalmente diferentes, né? Predadores diferentes. E dessa menina que cuida deles. E é simplesmente lindo. Apenas assistam, porque esse é aquele filme clássico de animais. E é isso, meus amores! Esses foram os favoritos do mês. Eu vou ficar devendo música favorita do mês, porque eu não tenho uma música, assim. Acho que eu não escutei nenhuma música novidade, assim. Então, eu botava ali nas playlists, né? Escutei muito a minha playlist de Antipo, de músicas em francês. E a Makeup, que é essas músicas, assim, tipo Beyoncé, Katy Perry, sabe? Pra fazer maquiagem. Mas nada de especial que destacou na multidão. E eu não vou inventar aqui uma coisa pra vocês, porque é vida real, né? Tem mês que não tem. Aí eu não vou inventar uma coisa pra favoritar pra vocês. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou das dicas desse mês, se você já testou algum desses produtos e quais foram os seus favoritos do mês, que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.